Fala Sobrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado. E hoje eu vou falar que a polícia encontrou os móveis do Bruno que ficava no quarto dele e ainda prendeu um amigo dele. Solta a vinheta, Ana! Sombrados, estamos de volta com o caso Bruno. Dois dias atrás eu tinha feito uma atualização aqui para vocês de tudo aí que estava acontecendo uma vez que já passaram-se dois meses desde o desaparecimento do rapaz. Eis que hoje, dia 31 de maio de 2017, a polícia civil do Acre encontrou um hack e uma cama do estudante de psicologia Bruno Borges. Os móveis estavam na casa de um amigo dele, o Mário Gaiote. Outro amigo de Bruno, o Marcelo, de 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 31 de maio de 2017, lá na capital do estado, Rio Branco. A polícia não esclareceu o motivo formal da prisão, mas o delegado Alcino Júnior afirmou que o jovem foi flagrado com uma porção de maconha e que omitiu informações sobre o caso, o que configuraria falso testemunho. A equipe do portal G1, que foi quem trouxe essa matéria para a gente, tentou falar com o rapaz aí, com o Marcelo Ferreira, mas ele não quis se posicionar. O delegado ainda afirmou que cumpriu dois mandatos de busca e apreensão, e encontrou contratos deixados por Bruno Borges destinando parte da venda dos livros para Ferreira Gaiote e um primo de Bruno, o Eduardo. O objetivo da ação policial era identificar indícios da localização de Bruno e também documentos que pudessem provar que o desaparecimento foi um plano bolado pelo estudante. O delegado aí disse o seguinte, o Alcino Júnior, no dia em que o Bruno sumiu, ele foi no cartório e registrou um contrato. Então, ele diz que fica muito contundente que não foi um desaparecimento qualquer, na verdade foi um plano consciente de afastamento. E o contrato mostra que há prazo para divulgação desses livros, prazo para publicação, destinação de porcentagem para quem ajudou, no caso, as três pessoas. Aí, meu amigo, muitas pessoas começaram a falar nas redes sociais, atacar, dizer que o Bruno fez tudo isso só para vender os livros. A irmã dele, a Gabriela, que está decodificando os livros juntos com mais uma pessoa, respondeu essas pessoas com uma postagem nas redes sociais, dizendo que a família já sabia do contrato sobre o direito dos livros, desde o dia do desaparecimento. E ela ainda disse que isso não significa muita coisa, eles nem deram importância, até porque, para os planos do Bruno darem certo, ele vai precisar de dinheiro, afinal, não dá para construir hospitais, e ajudar quem precisa, só com amor no coração. Então, nem comecem com nhenhenhen, ela escreveu. E é mais, ela disse que estão tentando denegrir a imagem do irmão dela. Ela pergunta, qual o problema de fazer um contrato para ajudar amigos que o ajudaram? Quem conhece o Bruno, sabe exatamente do que se passa em seu coração, e qual a verdadeira intenção com a publicação da sua obra, que por sinal, é muito interessante. Gabriela afirmou ainda, que em breve, a família fará o lançamento do primeiro livro. Sobrados, na verdade, ela tem razão, qual o problema disso? Se a galera ajudou ele, e ele quis fazer uma porcentagem, se ele quer manter um hospital com os dinheiros, ele vai precisar disso daí. Deixa então, a sua opinião sobre esse caso, que está cada vez mais enigmático. Sobrados, até mais! Trois! Tchau!